Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Malpões aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos Traficantes na data de hoje, dia 4 de junho, estamos chegando aqui, já trazendo aqui pra vocês as localizações então já deixa aquele likezão lembrando que no final das localizações eu sempre trago a localização da Ganvan pra você que tá querendo comprar aí as suas armas com um precinho muito bacana, beleza? e hoje galera, vamos tá trazendo aí as localizações, já vamos começar aqui com a primeira localização já vou estar me dirigindo pra lá e quando chegar lá eu já mostro pra vocês onde que é e mostro no mapa, beleza? então é isso, bora lá! Beleza, estamos chegando já aqui no local, galerinha, esse local aqui ela já veio, tá? vou estar mostrando aqui pra vocês, aliás, esse local eu já mostrei, né, do traficante ele fica aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu chegar aqui, ó ele tá aqui embaixo ali, ó, ali embaixo ali escondidinho, ó pra você chegar e falar com ele, olha ali, ele ali, tá? tá bem ali, esse aqui, galera, tá localizado aqui no mapa pra você vir aqui, ó, tá aí no mapa, é aqui onde que ele tá localizado pra você chegar ali e vender seus produtos e vamos logo lá pra segunda localização, simbora e hoje eu tô de saverinho nervosa, olha só, que carrinho bonito, hein, cara? e o meu tá tochadão no chão, hein? bora lá pra outra localização, galera esqueci de fechar a porta do carro aqui, agora bora, simbora e chegando aqui, galera, na outra localização tá aqui, na mesma localização de ontem ele já veio nessa localização, tá? vou estar mostrando aqui pra vocês, ó é aqui atrás desse restaurante, tá? que eu já cheguei aqui de ontem, ele tava aqui também, né? foi a segunda localização aqui ele também tá trazendo hoje na segunda localização ele vai ficar aqui atrás só você chegar e falar aqui com esse carinha aqui, ó beleza? a localização dele é aqui, tá? no Monte Hillet próximo a esse mercadinho, ó se você ver aqui bem no norte aqui você vai estar encontrando ele por aqui, beleza? e bora pra próxima e última localização lembrando que no final tem a localização da Ganvan aí então recomendo que você não tá pulando o vídeo aí pra ficar por dentro aí das localizações da Ganvan também beleza? então é isso bora lá pra última localização e galerinha, chegando aqui na última localização ele vai estar aqui nessa praça aqui, tá? esse aqui ele já veio algumas vezes nesse local, tá? vou estar mostrando aqui pra vocês ele fica ali dentro ali, ó encostadinho ali vamos lá chegar lá pra mostrar pra vocês só você vir aqui nessa praça eu vou estar abrindo aqui o mapa mostrando que é localização dele fica aqui encostadinho, ó esse aqui também tá bem fácil esse carinha que tá vindo aqui, ó só você chegar ali e vender seus produtinhos pra aquele pião que tá ali, tá? e aqui a localização no mapa tá aqui ele tá aqui em Little Siu Little Siu né? que é essa praça aqui, mano, tá? vamos aqui que vai estar localizado ele e vamos agora pra localização da Ganvan também vamos lá na Ganvan bora comer tchau maluco, valeu bora lá então fazer uma localização da Ganvan vamos embora estamos chegando galerinha e a localização da Ganvan hoje ela tá um pouquinho mais distante aí de tudo você vai ter que vir aqui nessa parte aqui aqui é meio ruimzinho onde chegar mas você vai encontrar ela aqui ó nesse estacionamento aqui dessa usina aqui não sei bem o que que é isso aqui tá? aqui está ela aqui ó prontinho aqui ó vou deixar meu carrinho aqui e vou tá mostrando aqui pra vocês aqui que ela está localizada aqui e vou tá abrindo aqui o mapa pra você ver certinho onde que ela está localizada, beleza? então aqui tá o cassino aqui pra trás do cassino é só você vir pegar essa estradinha aqui ó e você vai tá chegando aqui na localização da Ganvan tá? que ela vai tá vendendo aí suas armas aí especiais e também os coletes aí com promoção, beleza? galera se você curte vídeo desse tipo assim com as dicas aí diárias mano, se inscreve ativa a notificação e todo dia pela parte da manhã eu tô trazendo aqui as localizações diárias tanto do evento dos traficantes como também do evento da Ganvan, beleza? então é só você deixar aquele likezão pra fortalecer tamo junto é nóis valeu só o bama no carrinho aqui a base é daqui mano, eu vou contar nada não, eu vou ficar com certeza eu vou ter essa parada eu vou falar assim só a mão, mano valeu 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 valeu